Olá, a gente vai mostrar nesse vídeo, ou tentar mostrar pra vocês, a maneira como você pode ver se sua corrente de bicicleta está realmente limpa. A gente já falou da história desengraxante, aí foi fazer um comparativo aí com outras maneiras do pessoal limpar aí caseiras. Aí teve gente que falou que devia ter feito metade da corrente com uma coisa e metade com a outra. Cara, não é teste de sabão homo. Até quando eu fiz o vídeo mostrando o esquema, por fora, se você lavar com sabonete, a corrente por fora fica com cara de limpa. O problema todo está em retirar a lubrificação que está dentro da corrente. É preciso abstrair um pouquinho a cabeça pra ver e tentar entender o funcionamento da corrente e perceber que você tem o furinho aqui, na emenda de cada elo, tem uma argolinha. E essa argolinha que vai em contato com os dentes e tudo mais. O problema da lubrificação não é por fora da argolinha pra pegar aqui nos dentes da coroa. Isso aí, quando você começa a andar com a bicicleta, você vai ver que isso fica até limpo. O problema está lá de dentro. Porque quando a argolinha encosta aqui com ela da coroa, ela fica até meio travada. O que ela rola é por dentro. É ali que tem que ter a lubrificação. Então, quando a gente faz a limpeza da corrente por fora, é metade, talvez nem a metade do serviço. O que a gente faz é tirar o excesso de sujeira que está por fora, que talvez esteja até colada na corrente, pra evitar que isso seja jogado pra dentro e moído lá dentro de efeito malpasta. Mas a limpeza da corrente tem que ser por dentro, basicamente. Por isso, usar desengraxante alcalino pra dissolver a lubrificação e tirar a sujeira lá de dentro. Então, a maneira que eu vi, até fiquei pensando, como você vai mostrar isso em vídeo, pro cara saber se ele está limpando a corrente direito. Até pra dosar a diluição, né, porque tem vários, né, tem gente que passa com a maquininha, tem gente que passa só com a escovinha, tem gente que passa só com o pincel. Como você vai saber se realmente está limpando a fundo? A maneira que eu vi de fazer isso é você, depois que você limpar a corrente, você passar o dedo aqui e ver se a argolinha gira. Se ela girar é porque dentro sumiu a lubrificação. Se sumiu a lubrificação, sumiu a sujeira também. Seja o método que você vai fazer a limpeza da sua corrente. Você pega aqui nela, depois que você limpou direitinho, até secou um pouco, você passa o dedo aqui e vê se você consegue fazer o anelzinho de dentro, ali em volta do eixo, girar em falso. Se ele girar é porque você realmente limpou a sua corrente. Se não girar é porque você precisa limpar mais. Essa é a maneira mais efetiva que eu vi, que você pode ter certeza da limpeza que você está fazendo na sua corrente, seja o método que você faça. Tá bom? É isso aí.